Música Vamos iniciar o nosso webinar sobre uma das nossas ferramentas de monitoramento de identificação de problemas de desempenho da sua rede LAN, WAN e rede de voz. Como vocês podem ver, aqui vocês tem a parte de Network, onde vocês vão encontrar a ferramenta VoIP, a VNQM. Logo a mais aqui você tem também as funcionalidades da ferramenta, você pode baixar a versão gratuita nessa parte verde aqui. E na parte azul, nesse link azul, você vai fazer a demonstração interativa, onde você vai ver as funcionalidades da ferramenta. Mais logo aqui você tem onde encontrar nessa página mais requisitos, tipo folhas de dados, demonstrações, recursos imprescindíveis da ferramenta. Enfim, como todas as outras soluções da SolarWinds. Mais abaixo você tem os requisitos mínimos da ferramenta, onde você vai poder viabilizá-la no seu ambiente. O André já está aí com a gente na reunião, ele vai fazer essa apresentação aí técnica. E é muito importante, pessoal, frisar que na parte de chat, no corpo do webinar, aí vocês têm a parte de chat. Por favor, não deixem de mandar as perguntas aí na medida da apresentação. O André, no final da apresentação, vai separar essas questões aí para poder responder, obviamente. E qualquer dúvida nesse período aí, no momento, vai jogando essas perguntas aí para a gente, que a gente vai selecionando e tentando aí atender a demanda de vocês. André, você está aí com a gente? Só um minutinho, pessoal. Estou sim, Guilherme, perdão. Estava falando no mudo aqui. Ah, desculpa, André. Beleza, André. Eu vou... Você já está aí como apresentador, né, André? Então, vamos lá. Vamos dar início a essa apresentação ao pessoal, que a gente já está aí com a maioria aí dentro do webinar. Obrigado. Deixa eu passar aqui para a minha tela. Já te fiz apresentador aí. Me fala se você já está conseguindo acompanhar a minha tela aí. Já, André. Já estamos aqui com a sua tela em ação. Obrigado, Guilherme. Bom, vamos lá, pessoal. Opa, estou na solarwinds.com, vamos lá, .br. Solarwinds.com.br. É, que nem o Guilherme mencionou, aqui é o site onde você vai ter mais informação, tá? Quando vocês quiserem dar uma olhada nessa demo que eu vou estar utilizando hoje, se a gente clicar aqui nesse botãozinho que é a demonstração interativa, ele vai levar a gente para essa página aqui que eu estou utilizando, tá? Essa é uma página pública, então, algumas das funcionalidades desse demo é limitada. Quando vocês tiverem o demo no seu ambiente, vocês vão ter acesso a todas as opções do VNQM, né? Sem nenhuma limitação. Você vai conseguir modificar recursos e fazer bastante customizações a relatórios, coisas que aqui no demo global estão um pouco limitadas, tá? Vou abrir aqui a aba do VNQM. O VNQM, ele reside dentro da plataforma do Orion, né? É uma plataforma que integra com várias outras soluções nossas aqui, né? A gente já conversou sobre algumas delas, como o NPM, o SAM. Então, o VNQM vai dar visualização na parte de VoIP e qualidade de ligações e qualidade de rede, né? Entre diversos locais, tá? Então, a gente consegue monitorar aqui, né? Não só a parte do Call Manager, das ligações, mas também a qualidade que a comunicação que essas ligações vão utilizar, né? Qual é a qualidade entre esses locais, tá? Também a gente consegue criar um mapa aqui da distribuição dos telefones, que é um exemplo desse mapa. Tem informação de gateways, né? Então, a primeira visualização aqui vai ser um resumo, né? De tudo que está acontecendo na parte de telefonia, de VoIP, tá? O VNQM, ele trabalha através de diversos protocolos, né? O principal sendo o SNMP. Nos Call Managers, a gente também vai precisar o credencial de CLI, tá? Para poder executar comandos e trazer informação, tá? Atualmente, a gente vai estar trabalhando com o Cisco e o Havaia, né? O VNQM é uma das nossas poucas soluções que tem uma limitação de fabricantes. A gente já está agregando outros, né? Estamos trabalhando para poder trabalhar com outros tipos de Call Managers também, tá? A informação que a gente vai trazer de ligações vai variar de uma maneira de um para o outro, porque é a maneira que o fabricante disponibiliza. Então, eu vou começar demonstrando um pouco sobre cada Call Manager e aí a gente fala sobre como a gente está puxando essa informação, tá? Vou começar de um aqui do Cisco. Se eu abrir esse Call Manager aqui, eu vou ter informação sobre o número de telefones registrados, telefones que estão sendo utilizados, qual é a qualidade de ligações, quantas ligações foram feitas, né? Eu tenho o histórico aqui, utilização de memória, eu tenho o histórico aqui de quais telefones estão registrados ou não. Eu posso fazer uma busca em todas as ligações que ocorreram aqui nos últimos 15 minutos, ou fazer uma busca mais específica, quero ver só as ligações que tiveram um MOS crítico, tá? Eu tenho também diversos aspectos sobre o Call Manager em si. Se eu clicar em cima de uma das ligações, ou desculpa, de uma das extensões, aí eu vou ter informação referente somente àquela extensão, tá? Então, aqui eu consigo ver quantas ligações essa extensão fez hoje, né? Qual foi a qualidade, qual foi o score de MOS que essas ligações receberam, tá? Qual que é a média ou de jitter ou máximo ou mínimo que essa extensão recebeu. Tudo relacionado a essa extensão aqui dentro daquele Call Manager, tá? Até a gente entrar na parte das próprias ligações. Se eu dar um search aqui, eu consigo ver todas as ligações que essa extensão fez, eu consigo limitar por só as que falharam, as que tiveram sucesso. Eu posso também vir aqui e ver uns detalhes mais profundos sobre cada ligação. Eu consigo ver de onde a ligação originou, qual Call Manager e para qual equipamento ela foi como destino. Se é um destino externo, se não é um destino interno aqui, a gente vai ter o último passo até chegar à extensão de fora, tá? E aqui eu consigo ver o hop de cada local, né? Que tipo de qualidade ele recebeu ao completar essa ligação, tá? Eu tenho o histórico aqui e eu consigo ver se a latência ocorreu ou na origem ou no destino, né? Mesma coisa com o jitter, número de perda de pacotes e coisas assim, né? Então, tem um detalhe, eu tenho um histórico, né? Bem detalhado de todas as ligações que ocorreram naquele Call Manager. Como a gente começou num Call Manager da Cisco, vale a pena mencionar que essa informação de CDR aqui, que é o Call Detail Record, que é a informação de CDR, CMR, essa informação tem que ser extraída do Call Manager na Cisco via FTP. Então, você cria um servidor de FTP, ele busca essa informação de CDR e a nossa solução vai nesse FTP e traz a informação para dentro do VoIP aqui, tá? No Havaia, a gente consegue ir diretamente no equipamento, não precisa criar essa parte de FTP. Isso é uma limitação da própria Cisco em si, a maneira que eles disponibilizam a informação de CDR. Vamos voltar aqui na página principal, a gente já deu uma olhada nos detalhes de uma chamada, demos detalhes do próprio Call Manager em si, a gente viu um da Cisco, vou abrir um da Havaia aqui para vocês verem que é praticamente a mesma coisa, tá? A única coisa que muda é que em vez de ser um Call Manager da Cisco, aqui a gente está vendo as interfaces, a utilização de cada interface nesse Call Manager, também eu tenho aquela opção aqui, eu tenho os telefones que estão registrados ou não, tá? Eu consigo ver as extensões, o número de chamadas que falharam, a qualidade de cada ligação e por aí em diante. Então, é bem similar, a única coisa que muda é que aqui é a Havaia e não Cisco, tá? Vamos voltar aqui na parte também do resumo aqui, para a gente conversar um pouco sobre os gateways. Aqui eu tenho um gateway em Austin, tá? Onde eu tenho diversos trunks, mas eu consigo ver a distribuição do gateway aqui e fazer uma correlação imediata aqui entre as ligações que tiveram problemas de qualidade e a utilização do trunk historicamente. Eu consigo ver individualmente um por um ou eu consigo ver todos eles juntos. E aí, fazendo essa correlação, eu consigo ver se existe algum problema nas minhas ligações relacionadas a tráfico de data ou se o trunk precisa ser dividido. Eu consigo ver a utilização individualizada aqui por cada trunk, o número de canais que estão disponíveis em cada um e a utilização atual. Mesma coisa por o gateway aqui, esse gateway aqui diretamente da Cisco. Então, vamos voltar ali na parte de SLA agora, para a gente poder ver como trabalham os SLAs dentro do VNQM. Dentro do VNQM, a gente consegue criar uma monitoração constante via SLA, de um ponto a outro dentro da rede. Então, aqui a gente tem diversas operações que estão monitorando, por exemplo, por JITR, o VoIPoDP, tem outros aqui que é ICMP, não UDP, tem outros aqui que é DNS, tem alguns que é FTP, HTTP. Então, um ping aqui, um ping echo. Então, essas operações, elas trabalham de uma forma onde eles estão constantemente checando a qualidade da linha, a qualidade da comunicação entre um ponto e outro, para que você não tenha que esperar que exista uma ligação ou uma falha em uma ligação, para você ser informado que tem um problema ali. Então, através desses SLAs, você consegue prevenir um problema, porque você vai estar monitorando e ser informado antes de alguém pegar o telefone e tentar fazer uma ligação e não conseguir. Então, aqui a gente vai dar a informação, por exemplo, aqui eu estou vendo essa operação de JITR. Eu estou vendo entre este equipamento aqui, Austin 3, e este equipamento, Austin 17. Deixa eu abrir aqui um outro servidor, só para poder mostrar para vocês como criar essas operações de SLA. Mas aqui a gente consegue ver historicamente qual que é o MOS, também latência, JITR. Eu tenho o return path, eu tenho o ida e volta, eu tenho só o de ida, se eu quiser. Eu consigo ver coisas como perda de pacote, latência, só deste central, deste ponto ao este outro ponto. Vamos voltar ali nas operações e a gente começa a ver algumas outras. Enquanto isso, vamos dar um login aqui. Eu mostro para vocês, é bem simples, a gente consegue monitorar uma operação de SLA já existente. Se vocês já estão utilizando SLA dentro do seu ambiente, onde você está monitorando de uma ponta a outra, ou a gente pode criar uma operação completamente nova. É só a gente clicar em manage operations, ele vai ter aqui adicionar uma operação nova. Aí eu quero criar uma operação do zero, ou eu quero monitorar uma operação que já existe. Se eu selecionar a que já existe, ele vai passar aqui para a parte de escanear, eu consigo fazer um scan para uma operação, ou colocar a informação manualmente dessa operação que já existe. Se eu quiser fazer uma nova, aí o wizard aqui vai me levar passo a passo em como criar essa operação nova. O próximo passo aqui seria... Deixa eu só... Acho que ele não foi, agora ele foi. O próximo passo aqui seria escolher o tipo de operação que eu vou querer criar, Então, vamos supor um eco aqui de ping, ou vamos fazer um de jitter. Eu seleciono aqui o que eu quero, eu dou um next. Eu posso fazer um simples, que é de um ponto a outro, ou um avançado, onde é pontos múltiplos. Posso fazer uma central a 4, 5, 3, 2 pontos. Eu posso fazer uma customizada, onde eu seleciono qual vai conversar com qual. Aqui, esses dois conversam com si mesmo, mas esse conversa só em nenhuma direção com esse. Ou eu posso fazer um completo, onde todo mundo conversa com todo mundo. Eu vou selecionar a simples agora só para facilitar o exemplo. Onde é um ponto para outro. Aí, aqui ele vai perguntar para mim por o source. No seu ambiente, você vai ter uma lista de nós que você já está monitorando aqui. Então, aqui você vai selecionar o seu roteador. Se você tiver aqui a adicionar nós, aí você pode ir direto e adicionar o roteador aqui também. Se você dá um next aqui, ele vai passar para... Ele não vai deixar a gente passar. Ele vai fazer para você escolher o target. Então, você seleciona o source, que seria o início, e o target, que é o ponto final. E você define as propriedades que você quer monitorar. Que nem a gente já tinha falado sobre... Você consegue definir quanto tempo vai ser o timeout. Quanto tempo vai... Qual que é os valores que é aceitável de jitter ou não. E aí, ele vai criar essa operação para você. Esse que a gente tinha criado aqui de jitter, vamos ver, acho. Era um ICMP ou era um... Vamos nesse aqui mesmo, que é ICMP. E ele vai continuamente monitorar a qualidade entre esses dois pontos para você. Aqui você consegue ver cada hop entre esses dois pontos. O tempo de resposta, jitter, packet loss. Os trace routes que indicam entre essas duas, esses dois pass. Você tem o histórico aqui. Mesma coisa com os gráficos. Esses gráficos conseguem ser exportados. Muito como os outros gráficos do Orion. E a mesma coisa na parte de alertas e relatórios. Aqui na parte de alertas, a gente consegue ser alertado quando uma operação de SLA estiver fora dos valores identificados. A gente também consegue customizar esse alerta para tomar ações. A gente consegue ver um histórico. A gente conversou já bastante sobre esses alertas dentro do Orion. Então, dá para a gente tomar diversas ações. E o que eu vou só cobrir aqui, caso a gente tenha algumas pessoas novas, que eu sei que tem bastante gente participando pela primeira vez. Dentro do Orion aqui, a gente vai conseguir customizar esses alertas de uma maneira onde vocês conseguem especificar uma ação para ser agregado o alerta. Então, aqui no Condition, você especifica a condição que vai disparar o alerta. Ah, se o jitter estiver alto. E aqui na parte de ação, você vai especificar as diversas ações que vão ser tomadas durante um alerta disparado. Você consegue criar níveis de escalação. Então, você já faz todas essas ações aqui. Você pode dar 10 ações. Depois de 10 minutos, se ninguém reconheceu esse alerta, passa para o nível 2. Aí toma as seguintes ações. Coisas como executar um programa, executar um script de VB, mudar uma propriedade específica, enviar um SMS, enviar um e-mail, enviar uma mensagem a um workstation, algo assim. Então, tem vários tipos de ações que podem ser correlacionadas a um alerta, para quando o alerta te informar, ele já tomar uma ação em como consertar o problema que o alerta informou. Eu vou cobrir aqui a parte de relatórios também. Brevemente, esses relatórios você consegue criar dentro da solução, para você poder customizar o layout. Dentro de todas essas páginas que a gente estava vendo, vamos lá. Essa aqui do VNCAM. Dentro de todos esses recursos aqui, todas essas páginas podem ser apresentadas como um recurso de HTML. Então, se você quiser pôr esse recurso aqui dentro de algum lugar, é só você abrir aquele recurso e você consegue publicar ele, tanto internamente como externamente. Se é algo externo e você precisa de uma senha ou algo assim, se você só quiser visualização, você consegue passar a própria senha dentro do URL, já só dando acesso de visualização a alguém. Então, esses relatórios você consegue exportar, ou você pode criar dentro do nosso gerenciador de relatórios aqui, do Report Manager. Aqui é onde você cria um relatório novo, cria aqui no Create New, ou edita os que já existem. A gente editando um aqui, você consegue ver que o wizard, a distribuição é bem similar. Aqui em cima você vai ter cada aba, aqui são o conteúdo do relatório. Se eu quiser, por exemplo, mudar o título ou mudar o logo, eu posso aqui. Eu posso editar o tipo de tabela ou gráfico que eu quero apresentar dentro do relatório. Aqui eu tenho todas as colunas dessa tabela. Se eu dar um preview aqui, vamos ver. Aqui no demo ele não vai deixar eu dar um preview. Talvez se a gente dar um next aqui, ele vai ter que dar um preview, porque o next ele já mostra para a gente o preview. Então, aqui a gente tem o relatório, a imagem do relatório, os valores. Parece que nesse relatório aqui, nesse ambiente, não tem nada que está sendo capturado por esse relatório. E aí eu posso passar para a parte de propriedades e agendamento. Se eu clicar aqui no report schedule, eu consigo agendar esse relatório para rodar uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por hora, como eu quiser. E ele é automaticamente enviado a um grupo ou uma pessoa específica. Eu não preciso vir aqui e gerar ele. Então, os relatórios, os alertas, essa parte do VNQM, ele cobre as necessidades de qualidade de rede e de qualidade de ligações. O VNQM vai monitorar o Havaia e os call managers da Cisco, dando informação tanto na parte de operações, como na parte da saúde do próprio call manager em si. Eu vi aqui que tem várias perguntas, então eu vou passar aqui para a parte das perguntas e respostas. A gente não chegou a cobrir a parte de estrutura, porque é bem similar a dos outros equipamentos. Vai ser um Windows Server 2003, 2008 ou 2012, com o IES instalado. Ele vai criar esse portal aqui, esse web server aqui, que é o Orion, que a gente chama, para você poder apresentar as soluções. E se você quiser fazer stand-alone, só o VNQM, você pode. Se você quiser integrar com outras soluções, que nem está aqui, tem essa opção também. Ele usa um banco de dados, um repositório de SQL, de Microsoft SQL. E os requerimentos mínimos, eu acho que o Guilherme já chegou a cobrir, mas eu abro eles aqui de novo, porque eu sei que sempre tem bastante perguntas sobre requerimentos. Enquanto isso, Guilherme, você está por aí? Estou sim, André. Vamos começar a abordar essas dúvidas aqui? Vamos, vamos sim. Inclusive, uma das dúvidas, eu acho que você já respondeu, mas vamos lá de novo, para enfatizar direitinho essas perguntas aí. A primeira pergunta é, quais os fabricantes de qual manager ele reconhece e traz todos os recursos da monitoração? É compatível com o Siemens, André? Atualmente, Siemens não. Neste momento, a SolarWinds nunca trabalhou com a limitação de fabricantes. Você pode ver que todas as nossas outras soluções, elas não são específicas a nenhum fabricante, nenhum vendor. Aqui a gente tem coisas da Cisco, HP, Tricom, Siemens, de quem você quiser. A solução, a companhia que a gente fez a aquisição, que trabalhava somente com a Cisco, aí a gente já adicionou a Vaya. Aí a gente está trabalhando para adicionar outros tipos de call managers e conseguir, no futuro, fazer essa solução, trabalhar que nem as nossas outras, onde não é limitado. Atualmente, só estamos trabalhando com a Vaya e com o Cisco. Perfeito. Tem uma pergunta aí também, que diz, a apresentação vai estar disponível para download? Sim. Essa pergunta aí, eu posso, logo após o término dessa apresentação, a gente vai enviar para vocês a gravação desse webinar. Partindo para a próxima pergunta, André. Vladimir, é possível monitorar um link que, devido ao protocolo de roteamento, não é utilizado pelo tráfego normal? Vladimir, você pode me especificar um pouquinho mais que tipo de protocolo, que tipo de link você quer monitorar? Porque talvez, na verdade, você nem precisa utilizar o próprio VNQM. O NPM já cobre isso para você e ele consegue monitorar esse link independente do tipo de protocolo que você esteja utilizando. Se você tiver mais detalhes ainda, aí você pode jogar o NTA em cima disso, habilitar o fluxo naquele equipamento ou numa porta, ou fazer um espelhamento naquela porta, jogar em cima de um local onde você quer fazer uma análise mais profunda e ter essa informação já pelo NPM e NTA. Mas se você quiser a informação, vamos supor, de SLA ou de latência, ou de giros, de motos, daquele link, aí dá para você criar uma operação de ponto a ponto utilizando aquele roteador para ver a qualidade da linha naquele momento. Beleza, André. Tem uma outra pergunta aqui. A gente precisa de configurações adicionais aos routers para o SLA Operations? Sim. Nessa parte aqui, quando você faz a configuração, ele vai pedir para você os credenciais. Uma das coisas que vai funcionar dentro, que vai facilitar bastante, é se você tiver uma comunidade de RO, desculpa, não só de RO, mas de WR, de ReadWrite. Então, você tendo isso e você tendo o credencial de CLI, dá para a gente criar essas operações diretamente do GUI. Você não precisa ir dentro do equipamento e criar a operação no equipamento. Se você dá o credencial para o VNQM, para o GUI, a gente consegue fazer tudo já diretamente daqui, aí você não precisa se preocupar com linha de comando. Perfeito. Não sei se você falou, mas tem restrições de vendors, André, para os routers? Não. Não. Aqui a gente vai trabalhar com a tecnologia do router. Se o router conseguir ser agregado via SNMP, a gente geralmente consegue criar essa qualidade. O router em si, ele tem que disponibilizar de uma opção de SLA, que hoje em dia é bem normal. É bem comum mesmo. É como se fosse SNMP. Perfeito. Muito obrigado, André. Tem uma outra também, mais acima, a mesma pergunta que foi em questão da parte do Cisco Havaia, dos comandos que tem que ser Cisco Havaia. Ele funciona com o ambiente de Microsoft via link e server também, André? Então, atualmente a gente só monitora Cisco Havaia. Perfeito. Link é um dos outros que eu já escutei também, que está no roadmap para a gente no futuro trabalhar em cima dessa outra opção também. Muito obrigado. Como faço para adicionar o VoIP Core Network, André? Bruno, eu preciso de mais detalhes na sua pergunta. Você quer adicionar o seu network? Dentro daqui, quando a gente está vendo o resumo, você vai ter uma opção aqui que diz que, para você identificar os nós, que fazem parte do seu VoIP Infrastructure. Eu só quero ter certeza que eu estou cobrindo o que você quer, Bruno. Então, depois você fala para mim se é ou não. Mas essa opção aqui de VoIP Infrastructure, você vai ter um botãozinho aqui que diz Manage. E aí você especifica quais roteadores, quais call managers, quais equipamentos fazem parte da sua infraestrutura de VoIP. É uma maneira de você identificar eles aqui para essa parte. Então, esse roteador Core, esses outros roteadores aqui, todos são utilizados na minha infraestrutura de VoIP. Então, eu adicionei eles aqui nesse VoIP Infrastructure. Legal, André. Tem uma outra pergunta aqui. Essa pessoa gostaria de saber se é possível visualizar através de relatórios uma maneira de ver as falhas das ligações e de quando veio o problema, de que lado veio o problema da ligação. Por exemplo, se eu sou um operador e tenho meus parceiros, meus call centers, e a ligação do cliente com o operador do call center cai, fica muda, de quem foi a culpa? De que lado caiu a ligação? Lado do call center ou da operadora? Tem como a gente ver também essa falha aí, o motivo? Então, a gente vai ver, tem sim. Se a falha for do seu lado, a gente vai identificar onde houve a falha. Se a falha não for do seu lado, ele vai falar que simplesmente o device fora é onde houve a queda. Eu abri aqui uma ligação que teve... Essa aqui não falhou. Vamos pegar uma que falhou. Essa aqui, ó. Failed. Então, aqui a gente consegue ver que a ligação falhou, tá? Sim, existe um problema de falha aqui nessa ligação. Você consegue... Ah, mas essa é interno. Então, vamos pegar uma externo. Esse aqui, ó. Destino falhou. Então, esse aqui, ó. É de uma interno para uma externo que falhou, tá? Vamos te mostrar os detalhes aqui. A gente consegue determinar se a falha ocorreu do nosso lado ou no telefone final. Porque a gente vai ver aqui as operações e quanto tempo, né? E qual o Call Manager foi utilizado para completar essa ligação, tá? Pelo que eu estou vendo aqui, pelo jeito, essa extensão aqui é onde ocorreu o problema. E a gente pode ir diretamente nessa extensão e descobrir o que está acontecendo ali, tá? No Call Origin aqui, a gente clicando nessa extensão, aí ele vai levar para mim e ele vai falar, ó. Esse ramal teve X número de ligações. Eu consigo ver que ele está registrado, tá? Esse demo que parece que não está... Normalmente aqui, ó. Vamos ver se ele... Ele não está dando informação de MOS Jeter. Onde normalmente você ia ver a informação aqui de Jeter. A gente ia conseguir determinar se é interno ou externo. Esse é o problema de utilizar esse demo. Então, muitas vezes, esse demo, ele tem problemas porque ele não é um ambiente sendo utilizado no dia a dia de uma maneira realística, né? Então, você fazendo essa instalação no seu ambiente, você ia ver que a informação saiu do seu Call Manager que ele teve a origem. Em tal extensão, ele utilizou esse Call Manager aqui e foi para esse equipamento, tá? Esse número. E aí você ia ver a qualidade da ligação até ele sair do Call Manager. Se ele não saiu do Call Manager, essa barrinha vermelhinha aqui ia estar identificando para você se o problema foi na extensão ou se o problema foi no Call Manager. E aí você também ia poder rodar aqueles relatórios, que nem você perguntou inicialmente, que seria nessa página aqui, onde você consegue ver, por exemplo, os últimos 15 minutos, todas as ligações que falharam. Se eu quiser ver somente as ligações que falharam, eu checo essa caixinha aqui, dou um Search. Aí, tá aqui, ó. Tá feio, tô vendo somente as que falharam. E eu posso girar essa informação dentro de um relatório também, se quiser. Maravilha, André. Posso continuar? Aham. Voltando àquela pergunta, né, como é que faço, o que o Bruno fez, como é que eu faço para adicionar o VoIP no Core Network? Ele estava realmente se referindo, né, como ele poderia ver as ligações no ramal específico? Como, por exemplo, você tinha clicado aí no VoIP Core Network e depois apareceu o ramal, inclusive na figura, né? Então, o que diria essas ligações efetuadas? Tá, então aqui você vai ter o Call Manager, né, a gente indo clicando em cima do Call Manager, você vai ter uma lista de todos os telefones que estão registrados ou não, tá? Aqui você vê o número de extensões que estão conectadas, tá? Você tendo essa informação, você consegue ir diretamente a uma extensão aqui, ó, no nome, no IP, né, na descrição. Você clicando em cima daquela extensão, daquele telefone em si, aí você vai ser levado para uma lista de ligações sobre aquele telefone. Então, hoje, parece que ele teve X números de ligações. Se eu quiser ver só informação sobre esse telefone, eu consigo ver um phone number específico, né, esse phone number, eu consigo ver qual é a qualidade só dessa ligação, se eu quiser. Então, dá para você fazer os dois. Obrigado, André. Outra pergunta, André. O BD é SQL Server Express? Ele trabalha com o Express, sim. Ele vem com o Express. Se você quiser usar um Standard ou um Enterprise, você pode, mas ele já vem com o Express. Ah, tá. Legal. Tem uma outra aqui. Como monitorar se o que não apresenta tráfego está ok? Jitter, Packet Loss... Desculpa, eu não escutei. Como monitorar se o... não apresenta o tráfego está ok? Eu acredito que seja na parte de Jitter e Packet Loss. Ele quer... o Vladimir está precisando de uma informação mais específica. Você já cobriu, acredito. Tá, vamos lá. Tenho dois links. Somente um é utilizado. Como monitorar se o que não está apresentando tráfego está ok? Jitter e Packet Loss. Vamos lá. Deixa eu te mostrar aqui. Tem como você monitorar o Jitter e Packet Loss desse link através de uma operação de SLA. Você vai ter dois pontos. Um onde conecta de um local a outro. Então, aqui você vai monitorar esse link. Obviamente, ele está conectando um local a outro. Aí você habilita aqui, vamos supor, se você quer saber o Jitter. Aqui, o UDP VoIP Jitter. Você cria essa operação em cima desse link, de uma ponta a outra. Aí você vai ter a informação de Jitter desse link. Justamente o link que eu selecionei parece que não está. Vamos pegar outro aqui. Legal. André, e o Havaia... Você terminou? Posso prosseguir? Posso prosseguir? Pode, pode sim. Beleza. O Havaia tem disponível o Communications Manager de plataforma IP Office? É disponível para o IP Office? Tá, aí a gente está entrando em detalhes, Rafael, da customização. A gente, na verdade, a gente não vai entrar na parte do Havaia em si. O que a gente vai monitorar do Havaia são as ligações que são feitas através daquele Call Manager. Qual o cliente final que você está usando, por exemplo, o IP Office ou alguma outra coisa para iniciar essa ligação, é indiferente, desde que o que a gente vai monitorar é o lado do Call Manager em si. O cliente final não vai mudar. Então, vai ser mais para o Call Manager. E na mesma pergunta aí, quanto aos troncos E1 digital, quando entregado um SP, também é possível ser monitorado? Sim, se a gente voltar aqui na página principal, a gente tinha a distribuição dos troncos. Eu acho que eu só tinha uns troncos E, eu não acho que não tinha nada D, mas vamos ver aqui se eu abro aqui para você um exemplo. Estão aqui os gateways. Estão aqui os troncos. Aí aqui eu consigo listar todos os troncos, eu vou ver cada um individualmente. Eu também tenho a utilização, se eu quiser. Então, tem diversos recursos aqui para fazer essa comparação entre um e o outro. André, posso dar continuidade? Estamos em busca de uma ferramenta para monitoração de qualidade de áudio para as chamadas VoIP. Pelo que eu vi, o VMQM atende. Mas tem alguma solução de vocês que também monitoram protocolos MAP e CAMEL? Então, essa pergunta é um pouco, assim, a gente consegue monitorar os dispositivos, esse tipo de protocolo, o NPM, o Network Performance Monitor, via qualidade de experiência, consegue te dar informação de utilização desses protocolos também. Via uma porta específica, todo o tráfego naquela porta, você consegue ter utilização, volume, transações, ver o tempo de resposta, mas a maioria das vezes, o foco, se é um foco de qualidade, vai ser no VNQM, no VoIP Network Quality Manager. Obrigado, André. Eu consigo monitorar meu call center baseado em distribuição asterisk, André? Desculpa, eu preciso dar uma olhada na pergunta aqui, que eu não entendi o que você falou. Eu consigo monitorar meu call center baseado em uma distribuição asterisk? Não, a gente vai ter que... Agora a gente está falando sobre fabricantes, né? Então, vamos conversar um pouco mais detalhados. Eu não estou conseguindo encontrar essa pergunta de quem é. Valeria a pena a gente marcar uma reunião aqui, encontrei com o Edson, para mais ou menos explicar a distribuição. E quando você fala sobre a plataforma asterisk, a plataforma asterisk é o ponto final, né? Você está utilizando o call manager da asterisk ou você está passando por um outro call manager? Então, aí que a gente precisa fazer a determinação de quem é responsável pela ligação. Então, aí se você estiver usando, vamos supor, o client da asterisk com o call manager da Cisco, ou com uma outra coisa assim, onde você está fazendo um filtro daquela informação de um ponto a outro, aí existe a possibilidade de a gente dar um pouco de informação. Obrigado, André. Tem mais uma pergunta aqui. Existe alguma limitação de acesso via CLI para os gateways Havaia G430? Quando você diz limitação de acesso, você está falando limitar o que a ferramenta consegue fazer ou limitar quem tem acesso? Isso que eu preciso saber. Respondendo as duas questões, o que a gente vai precisar é somente se você quiser criar operações. Se você não quiser criar operações, a gente não precisa desse acesso CLI. Perfeito. Agora, a limitação... Oi, desculpa. Eu queria ter essa parte da pergunta. A limitação de CLI você consegue criar no próprio call manager. Quando você criar a conta, você cria uma conta de serviço e você fala que essa conta só faz isso. Não faz tal coisa. Dentro da nossa solução aqui, você só agrega a conta de serviço. Maravilha. Tem uma outra pergunta aqui também que é muito importante. Como funciona a parte de RMA, André? Suporte e licenciamento? O licenciamento vai ser baseado no número de telefones registrados. Geralmente, esse é o número que leva o licenciamento, porque eles vão ter um número maior do que o número maior de nós. E também vai ser o suporte e manutenção incluída no primeiro ano. Se você tem a opção, depois de um ano, a renovar esse suporte e manutenção, que te vai dar acesso a atualizações da ferramenta. E geralmente o suporte e manutenção é em torno de 20% do custo da licença. Tem uma outra pergunta aqui, André. Nós utilizamos como uma ferramenta de NA para obter métricas como JITER, DELAY, MOS, utilizando IPSLA. Conceitualmente, a volumetria de um futuro tráfego VoIP é considerado na análise? A gente não faz um forecasting do tráfego dentro dessas SLAs aqui que já existem. Se você tem a integração com o NPM, aí sim a gente consegue fazer um forecasting da utilização naquela interface. Então, se você tem a mesma interface onde você tem uma operação já criada e você quer fazer um planejamento de capacidade ou uma utilização, fazer um forecasting, aí você consegue vir aqui e agregar esse nó com esse link e fazer esse forecasting dessa interface. Mas dentro do próprio NPM, a gente não vai fazer do... desculpa, do VNQM não. Aí já requer uma integração com o NPM. Obrigado, André. O sistema monitora qualquer PABX, André? Não, a gente vai trabalhar com Havaia e Cisco. E como é capaz de disponibilizar essa visualização gráfica de placas ou componentes do PABX, André? E a utilização atual individual de cada um desses componentes? Vamos lá. Desculpa, passa de novo a pergunta para mim. Nessa questão do PABX, como você tem aí a parte de Cisco Havaia, como já foi bem ressaltado aí na apresentação, a parte de disponibilização, de visualização gráfica das placas e componentes desses PABX e a atualização atual individual de cada um desses componentes? Como você pode mostrar isso para a gente na ferramenta? Tá. Aqui dentro do VoIP, do Network, você consegue criar mapas. E esses mapas podem ser qualquer imagem que você quiser. Então, dentro do mapa, você consegue fazer camadas. Eu não tenho um mapa de um call manager ou da utilização específico, mas eu tenho um mapa similar aonde dá para vocês terem uma ideia. Se você quiser adicionar e ter uma visualização gráfica do dispositivo, deixa eu abrir aqui. Eu tenho um roteador que praticamente vai ser a mesma coisa, a única coisa que muda o que o equipamento está fazendo. Se a gente abre esse data center aqui, aí eu vou ter um mapa aqui. Então, esses mapas aqui que eu estou criando, a gente consegue criar dentro do VNQM. Então, aqui eu tenho o data center com vários RECs. Se eu clico em cima de um REC aqui, vou clicar nesse aqui que está amarelinho, aí eu tenho a distribuição do REC. Então, cada uma dessas imagens que a gente está vendo, eles têm nós, ou seja, pontos que a gente está monitorando dentro do ambiente. Mesma coisa aqui até eu chegar em um servidor. Esse Network Atlas vai funcionar da mesma forma para os seus nós de VoIP. Quando você adicionar os seus nós, aqui eu tenho um switch, por exemplo, onde eu tenho cada interface aqui sendo monitorado. Então, eu consigo modificar essas imagens e criar esses mapas da maneira que eu quiser. Agora, para isso aplicar o meu ambiente de telefonia ou de qualidade, você usou o exemplo de poder utilizar um call manager específico. Então, você utilizando esse call manager, você consegue fazer um mapeamento dele aqui e falar, ó, tal interface tem tanto de utilização, tal coisa tem tal conexão, o SLA desse link é tanto. Então, dá para você criar esses mapas também da mesma forma. Obrigado, André. Podemos prosseguir? Podemos. Beleza. Tem uma outra pergunta ali também que é referente. É instalado algum dispositivo para coletar as informações na ferramenta? Não, a gente está comunicando diretamente com o call manager. Perfeito. O IPO é um call manager de pequena capacidade da VIA. Seria equivalente ao Cisco Express? Eu não conheço o suficiente do IPO para te responder essa pergunta, Newton, de cabeça. eu vou ter que dar uma olhada, mas se eu não me engano, o IPO dá para a gente cobrir dentro do... que é o IP Office, que ele é o cliente final. Então, se você for comunicar diretamente com ele, ele ainda tem um call manager que ele está... a questão é se os dois são suportados. Se os dois são suportados, exato. Então, vamos dar uma olhada junto aqui, porque para saber... eles estão trabalhando stand-alone, né? Ah, tá. Então, vamos dar uma olhada junto aqui. Eu posso te mandar um documento. De cabeça, honestamente, eu não sei, porque eu não tenho muita familiaridade com esse IPO da VIA em si. Mas no final desse call, eu vou anotar aqui, eu te passo um e-mail para poder te falar definitivamente, sim ou não, nesse IPO. Tá. Maravilha, André. Obrigado pela ajuda. Como é feita a medida do MOS, André? Você poderia mostrar um pouquinho aí para a gente? Como? Essa pergunta não faz sentido. Como assim? Acredito que é a apresentação de como é feita essa parte do MOS. Como é que você vai mostrar para a gente quando o score, por exemplo, do MOS é apresentado? Acredito que seja isso, porque ficou um pouco vaga a pergunta. A medida de MOS é um valor de 0 a 5, onde 5 é excelente, 1 é horrível. E dentro de uma, vamos supor, se a gente tem uma ligação, vamos abrir aqui uma ligação qualquer. Esses calls aqui. Vamos abrir uma ligação. Cada ligação vai ter, recebe uma qualidade de MOS, que é o valor de MOS. Então, aqui se você ver, ele recebe um valor 4.6 de 5, 3 de 2, 4 de 4,5. Então, aqui tem o valor de um lado e de outro, entendeu? Então, aqui é o valor da origem e aqui é o valor do destino. Então, aqui é onde a gente vai apresentar a qualidade de cada ligação. Se você selecionar uma ligação, você consegue ver o histórico e ver quais são os detalhes dessa ligação, tanto o destino como a origem e ver qual foi o valor de MOS que essa ligação recebeu. Legal, André. Outra pergunta aqui. Eu possuo um PABX, IP Cisco Call Manager, né? E cerca de 500 usuários ramais. Eu consigo saber o horário de login e logout de cada usuário na rede de telefonia, André? Então, aí você vai ser um pouco limitado. Tem alguns clientes, você vai conseguir ter o horário que o telefone aqui registrou, tá? Então, a gente tem que lembrar que tudo no Call Manager vai funcionar através das extensões que são registradas. Se eles estão usando um cliente para conectar, geralmente esse cliente vai manter um histórico, um log de login, logout naquele cliente. Se você tem o telefone ou a extensão que está registrando contra o Call Manager, aí sim você vai ter essa informação. Se a gente voltar aqui, eu tenho para você um relatório. Dá para encher a via relatório, mas... Vou mostrar no dashboard que é mais fácil. Se a gente abrir aqui esse Cisco que está com 95% de telefones registrados, você vê aqui, vamos aqui, você consegue ver quando ele registrou. Então, aqui você tem o horário que essa extensão está registrada. Agora, se você está falando o login de um cliente, que eles estão usando um cliente para acessar a extensão, aí essa informação reside no arquivo de log daquele cliente que eles utilizaram para se conectar à extensão. Legal. Qual é a versão do Call Manager Cisco, André, que suporta? Ah, temos várias. Tem, se a gente vai direto naquela página aqui, dá para você ver a lista de informação que são suportadas aqui. Então, a maneira mais fácil também, tem um outro documento aqui que vale a pena, dá uma olhada. A maneira mais fácil é só você... Se você tem um Call Manager da Cisco que não for suportado, eu ficaria surpreso. Mas tem aqui vários pontos de informação. Dá para você só fazer o download diretamente e ele tem a lista de todos os equipamentos suportados. Valeu, André. Obrigado. Tem mais uma perguntinha aqui. Com o VoIP Network Quality Manager, é possível ver um gráfico, o montante total de telefones registrados e não registrados? Eu não sei se você conseguiu cobrir essa parte, André. Vamos mostrar aqui para você. Então, aqui a gente tem o número de telefones registrados e não registrados. Tem um gráfico aqui do Call Manager, onde ele está mudando as estatísticas. Você está vendo aqui, Registered Gateways e aqui, Registered Fonts. Então, dá para você ver aqui. Legal, André. Bom, eu acho que ficou aí, todas as dúvidas já foram respondidas até o momento. Não surgiu mais nenhuma pergunta. Tem alguma coisa específica que você... Opa, saiu mais uma aqui, André. Existe um limite de devices, André? Via os polling engines, a gente consegue escalar extremamente bem. Eu conheço pessoas que trabalham com o VNQM e conseguem monitorar um número bem extenso. Se a gente estiver falando de mais de 20 mil devices, Edmilson, vamos sentar e ter uma conversa para mim poder criar o deployment completo para você. Porque aí você vai precisar adicionar um pooling engine ou fazer um balanceamento do seu pooling para a aplicação conseguir aguentar. Mas a gente consegue escalar, assim, num número bem alto. Ele fez mais uma pergunta, se é pago a parte de licenciamento que você cobriu. Ele perguntou se é pago o licenciamento por devices. Então, a gente não vai ser bem por devices. Vai ser pelo número de telefones registrados. Então, vai ser pelo... O licenciamento vai variar um pouco. E essa parte, o Guilherme, essa parte comercial, o Guilherme pode cobrir para vocês se vocês tiverem alguma dúvida específica em custo e licenciamento e como que funciona através dos devices e tal. Exatamente. É possível monitorar... A gente pode cobrir isso daqui mais um, André? Tem mais uma perguntinha. É possível monitorar ATAs e ou VGs? No NPM, sim. Aí tem aquela parte de integração. Se a gente só precisa verificar que tem esse ATA, esse VGs, eu preciso de um pouco mais, André, de descrição. O que você quer dizer com o VGs? Se é voice gateway ou se é alguma outra coisa? Porque se for um voice gateway, sim. A gente consegue monitorar o gateway, sim. Exatamente. É voice gateway. André, ele tem esse aparelho aí VG202204 Cisco. Funcionaria no caso? Ele teria que ir na página de detalhes para buscar dos equipamentos? Oi, é que eu não escutei. Eu estava buscando aqui nas perguntas o modelo que ele tinha. Você falou o modelo, mas eu não consegui captar. Poderia mostrar para ele onde fica a página lá? Isso, dá para a gente dar uma olhada lá e ver. Mas sim, a maioria dos gateways, se você ver aqui com a integração do NPM, como é Cisco, eu sei que tem essa NMP. Então, dá para a gente monitorar o gateway, puxar a informação tanto desse lado, como a gente também consegue puxar do lado do VNQM, do gateway também. Então, vale a pena, que nem eu gosto de falar para todo mundo que eu geralmente converso, a maneira mais fácil de vocês poderem ver a solução em ação e ver como ela trabalharia para você, é você fazer esse trial de 30 dias e durante esses 30 dias, adicionar o seu call manager, adicionar o seu gateway, adiciona o dispositivo, o roteador. Cria, porque a solução vai trabalhar da mesma forma durante esses 30 dias que você vai ter depois que você fizer a aquisição dela. Se durante esses 30 dias ela cobrir o que você necessitar, aí você pode tomar uma decisão educada e falar, eu preciso, isso está me ajudando, eu vou utilizar. Mas para cobrir a sua pergunta, André, sim, a gente vai conseguir cobrir esse gateway, sim. Maravilha, André, tem mais uma perguntinha aqui. Há um probe instalado na rede do cliente para coletar as informações? A comunicação é feita diretamente com o call manager? A gente comunica diretamente com o call manager. Se você quiser, dá para a gente fazer algo via um pooling engine, onde você joga um pooling engine lá, o pooling engine faz a coleta diretamente com o call manager e depois traz a informação para o application. Mas, de uma maneira ou outra, a aplicação vai ter que conversar com o call manager. Então, a resposta seria, nós não trabalhamos com probe, é isso? Não, a gente não usa probe, mas se for possível, se for uma necessidade, a gente tem algo que se chama um pooling engine, que você consegue colocar num site remoto, fazer a coleta local e enviar para o... Mas aí o pooling engine vai estar se comunicando com o call manager. Além do SNMP, do protocolo SNMP, quais outros são os meios de comunicação, André, que a ferramenta utiliza? Depende do que você vai fazer dentro do VNQM. Se você quer só monitorar o call manager, SNMP vai cobrir a necessidade. Também tem um ALX, um credencial de ALX também, que a gente precisa para poder chegar no call manager e trazer. Se você quer informação de CDR, CMR, aí já vai mudando um pouco. A gente precisa de um pouco mais de credencial. Se você quer fazer SLA, a gente precisa do credencial de CLI. Então, aí vai modificando. Tudo depende de quanta informação você vai querer. Mas o SNMP é a base. Bom, pessoal... Of anniversary... Bom, pessoal...